Perfeito, então nessa ação penal 504.65.294, continuidade de depoimento do senhor Luiz, senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu repasso a palavra ao Ministério Público. Então, retomando as questões acerca de caixas que foram fotografadas na rua João Loto, em São Bernardo do Campo, que teriam sido retiradas do Palácio Alvorada, com indicações praia e sítio. O senhor saberia informar quem que definia o destino do acervo presidencial dos seus objetos para definir, que poderia definir a localização para onde seriam enviadas essas caixas, que poderia ter inscrito praia ou sítio nas caixas? Eu não sei. Deixa eu dizer uma coisa. Uma coisa que o presidente Fernando Henrique Cardoso também disse aqui. Porque somente quem foi presidente é que sabe o que acontece. Eu nunca, nunca entrei nos porões do Palácio Alvorada pra saber se tinha uma, duas ou mil caixas. Nunca. Nunca entrei aonde se guardava os acervos da presidência da República pra saber se tinha uma ou duas cartas. Ora, eu sei que aquilo, eu sei que o acervo é uma coisa, sabe, privada, mas de interesse público. Portanto, o presidente da República que sai tem que ter a responsabilidade de tentar cuidar daquilo. Eu, se soubesse que ia dar isso, eu teria deixado lá no Palácio pro próximo presidente ter que cuidar. Como eu não tinha interesse por nada, eu poderia ter deixado. Se é uma coisa de interesse público, eu tinha até sugerido ao ex-governador de Brasília que era feito construir um museu da República pra quem não ficasse o presidente da República procurando um lugar pra guardar as coisas. Então, deve ter participado todos os funcionários, faxineiro, cozinheiro, todo mundo participou disso. A única coisa que eu sei é que eu tinha uma decisão na minha vida. Eu vou governar esse país até o dia 31 de dezembro de 2010. Qualquer outro assunto só depois de 31 de dezembro. Certo. Senhor ex-presidente, como o senhor mencionou esse acervo, vamos entrar aqui especificamente numa parte da denúncia que trata sobre a armazenagem desses bens na Graneiro. Eu pergunto pro senhor se o senhor sabia que a OAS custeou a armazenagem de parte do acervo do senhor na Graneiro. O senhor sabia? Fiquei sabendo depois. Na época o senhor sabia? Não. Na época eu nem sabia pra onde ia. Certo. O senhor sabe como a OAS custeou? Se ela fez uma doação formal? Não sei, não sei. Eu sei que o presidente do instituto, que foi uma das pessoas, que me parece que a partir de janeiro, do começo de 10 ou 11 de janeiro, foi chamado pra tentar encontrar um lugar pra guardar essas coisas. Certo. O que ele disse aqui, o que ele disse aqui, é que ele tinha chamado o Léo Pinheiro pra perguntar se ele tinha algum galpão pra guardar essas coisas. E por que ele escolheu o Léo Pinheiro? Ah, não sei. Não sei. Certamente. Por que? Encontrou com o Léo? Só não poderia ser eu, porque eu não tinha. O senhor sabe onde ele se encontrou? Ah, não sei. Onde Paulo Camoto encontrou com o Léo Pinheiro? Não sei. O senhor sabe se foi no Instituto Lula? Não sei. Certo. Nessa ação penal, que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental como anexo da denúncia. É o anexo 269. Excelência, eu vou pedir pra mostrar pro interrogado. Anexo 269, é 2009, perdão. Contrato de armazenagem. Peço pro senhor da moradinha, se quiser. Se o senhor puder, por gentileza, observar o objeto desse contrato. Esse contrato, ele diz que o objeto é o seguinte. Armazenagem de materiais de escritório e mobiliário corporativo de propriedade da construtora OAS Limitada. Pelo que eu já ouvi em depoimentos aqui, é que a OAS mantinha uma reserva na Graneiro pra cuidar das coisas dela. E essa reserva, essa reserva da OAS era mantida por esse contrato? Era, não sei, era pra cuidar das coisas da OAS. O senhor sabe se esse contrato abrangia o material da OAS também ou apenas o material do senhor? Pelo que eu vi de depoimento aqui, a origem desse espaço da OAS era pra guardar as coisas delas. É isso que o senhor sabe. Agora, desculpe interromper, mas só pra ser mais claro na pergunta, pra facilitar até a resposta do senhor. O senhor sabe se esse contrato específico abarcava realmente material da OAS ou era apenas material do acervo do senhor? Não sei, não sei. Nessa época em que o contrato foi iniciado, aqui consta a data, janeiro de 2011, o Instituto Lula tinha capacidade financeira pra custear essa armazenagem? Não existia Instituto Lula. Não existia Instituto Lula. Não existia. Não existia. Eu tomei a decisão de voltar para um lugar que era chamado Instituto Cidadania, que foi criado em 1992. Porque eu também tomei uma decisão na vida. Havia muitas críticas que o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha feito jantar enquanto era presidente pra arrecadar fundo pra fazer o instituto dele. Então, eu tomei a decisão de que, enquanto eu fosse presidente da república, eu não discutiria absolutamente nada, sabe, da minha vida depois da presidente da república. Por isso eu decidi votar para o Instituto Cidadania. Em função disso, nós não tínhamos dinheiro, porque eu não tenho nem começado a pensar em fazer arrecadação. É por isso que eu acho que foi conversado com o Léo Pinheiro. Certo. No entanto, senhor ex-presidente, também nessa ação penal que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental, que consta como anexo 182 da denúncia. É uma informação elaborada pela Receita Federal do Brasil, que diz que, neste ano mesmo de 2011, o Instituto Lula recebeu mais de 2,5 milhões de reais. E seguiu recebendo, em 2011 e 2014, valores que ultrapassaram os 34 milhões de reais. Eu pergunto para o senhor, por qual motivo, então, mesmo em 2011, o Instituto Lula não arcou com essa despesa de armazenagem? Não sei, deixa eu lhe falar uma coisa. O Instituto Lula não existia. Levou meses para a gente decidir criar o Instituto Lula. Eu, na verdade, queria criar uma coisa chamada Memorial da Democracia. Uma sugestão de um companheiro ministro meu, que era uma coisa para ser... Aliás, chegamos a discutir, pensar em fazer um projeto de lei para que uma universidade federal assumisse os projetos dos presidentes da República. O meu sonho era fazer um memorial em que a gente pudesse contar a história popular deste país, a história que muitas vezes não é contada pelos livros, porque muitas vezes a história no Brasil é contada pelos vencedores. O devotado não participa da história. E isso depois que nós deixamos a presidência da República. O Instituto Cidadania, eu não sou tesoureiro do Instituto Cidadania, não sou diretor do Instituto Cidadania. O Paulo Camoto esteve aqui prestando depoimento sobre o acervo. Vocês poderiam ter perguntado para o companheiro Paulo Camoto. Certo. Seguindo aqui, senhor ex-presidente, além do Instituto Lula, o senhor é sócio da empresa Lius Palestras, Eventos e Publicações? Sou, sou sócio da empresa. Certo. O senhor recebeu recursos da Lius suficientes para custear essa armazenagem de bens que foi paga pela OAS? Não, no começo não. Certo. Pois bem, consta que também na denúncia, na quebra fiscal que é referenciada no item 183, folha 103 dessa denúncia, que a Lius recebeu entre 2011 e 2014 mais de R$ 21 milhões. Desse montante, ou seja, quase de 50%, R$ 9.920.000 vieram das construtoras Camargo Correia, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, UTC e Andrade Gutierrez. E que, entre 2011 e 2014, o lucro distribuído ao senhor foi de R$ 7.589.936,14. Por que o senhor, ao longo desse período, não usou esses R$ 7.500.000,00 recebidos da Lius para pagar essas parcelas de cerca de R$ 20.000,00 mensais pagas pela OAS? Era porque talvez todo mundo achasse que tivesse certo e que não era preciso. Eu, na verdade, retirei... O senhor achava que estava certo? Não, eu não sabia. Veja, eu tirei R$ 7.000.000,00 porque eu depositei para cada filho meu uma quantia de aposentadoria privada, aposentadoria complementar. E ninguém nunca discutiu no Instituto de que era preciso pagar isso. Estava tão tranquilo a questão do depósito do material. Primeiro porque eu sei que o Paulo foi atrás do Sindicato Metalúrgico. O Sindicato Metalúrgico estava utilizando o salão que está hoje para fazer uma reforma. E, sinceramente, nunca se pagou porque nunca se discutiu. Agora pagamos o aluguel mais barato para o sindicato. E está menos cuidado, obviamente. Prosseguindo nos questionamentos, senhor ex-presidente. Foi o senhor o responsável por indicar o senhor José Eduardo de Barros Dutra à presidência da Petrobras? Excelência, pela ordem. Essa questão já foi esclarecida. Vossa Excelência fez essa pergunta já, foi esclarecida. Não, não pode... É definida a questão de ordem, pergunta pertinente. Mas já foi esclarecida, Vossa Excelência. Não, foi perguntado do José Eduardo Dutra, não foi? Não foi. Toda a indicação para o diretor da Petrobras, ele já disse que seguiu um procedimento. Doutor, sem definida a sua questão, essa pergunta não foi feita. Deixe o seu cliente responder, qual está o problema. Pode repetir a pergunta? Pois não. Senhor ex-presidente, o senhor foi o responsável por indicar o senhor José Eduardo de Barros Dutra para a presidência da Petrobras? Foi. Foi. Foi uma indicação pessoal do senhor? Indicação do presidente da república, não é pessoal. É a indicação de uma instituição chamada a presidência da república. Perfeito. O senhor. Que é ele e o governo. Perfeito. O senhor conversava periodicamente com o senhor José Eduardo Dutra sobre a administração da Petrobras? Não, não. Lamentavelmente, quando as pessoas assumem uma empresa importante como a Petrobras, as pessoas viram petroleiros. Ou seja, as pessoas passam a tomar decisões dentro do conselho da Petrobras. Perfeito. E não precisam ouvir o presidente da república. A não ser que você tenha uma coisa estratégica para discutir. Nessa ação penal em que o senhor responde, o Ministério Público Federal juntou uma prova documental, é o anexo 25 da denúncia, é uma ata da diretoria da Petrobras, se for possível mostrar o interrogado, excelência. Está onde isso? Na denúncia, anexo 25. Tá, denúncia, anexo 25, extrato de ata, Petrobras. Poderia ler, eu confio em você se quiser ler. Tem problema. Perfeito. O senhor fica à vontade se quiser ler, é só para lhe dar suporte, se for do seu interesse ou da sua defesa. Nessa ata de 14 de maio de 2004, consta o seguinte. O conselheiro e presidente da Petrobras, José Eduardo de Barros Dutra, nos termos do Estatuto Social, submete ao Conselho de Administração proposta de substituição do diretor de abastecimento da companhia, analista de comércio e suprimento sênior Rogério Almeida Manso da Costa Reis, indicando para o cargo o engenheiro de equipamento sênior Paulo Roberto Costa. É objeto da acusação, dessa ação penal, uma discussão sobre a substituição justamente do Rogério Manso pelo senhor Paulo Roberto Costa. Eu pergunto ao senhor, quem passou o nome do Paulo Roberto Costa para o senhor José Eduardo Dutra para indicá-lo à diretoria da Petrobras? Isso passou pelo senhor? Vou respirar aqui para não... Eu já respondi umas três vezes. Deixa eu lhe falar uma coisa. O nome do Paulo Roberto Costa passou pelo crivo que passa todos os diretores principais da Petrobras. É uma indicação que vem dos partidos aliados, que vem dos ministros, que vem das bancadas, passa pelo GSI, que faz a investigação se o nome tem alguma coisa contra, passa para a cata civil, que vem para mim e que eu mando para o conselho da Petrobras. O José Eduardo Dutra como presidente da Petrobras deve ter submetido ao conselho. Sim, mas a pergunta é mais específica, se me permite, com todo respeito. Se o senhor não sabe, o senhor pode dizer que não sabe. Especificamente o senhor anuiu com essa nomeação, participou dessa nomeação, porque a instrução aqui é o que está aventado, o que... Não, mas aí eu também vou fazer uma retificação, porque realmente isso aí eu já perguntei do Paulo Roberto Costa, especificamente. A não ser que tenha alguma circunstância mais específica. A questão era só se ele... A questão era se ele conversou com o senhor José Eduardo de Barros Dutra e solicitou essa nomeação ou anuência do senhor José de Barros Dutra para a substituição do manso pelo Paulo Roberto Costa. Doutor procurador, eu quero lhe ajudar a cumprir com a sua obrigação. Mas eu sou obrigado a repetir o mesmo que eu já disse. Não precisa conversa com o presidente da Petrobras. Ao passar pelo roteiro que eu disse, como é que se indica as pessoas, isso vai ao conselho da Petrobras. E o presidente da Petrobras é membro do conselho. E ele é o presidente da Petrobras. Ele submete ao conselho. Perfeito. Mas a pergunta, desculpe o senhor presidente intervir, a pergunta é objetiva. O senhor conversou com o José Eduardo de Barros Dutra sobre a nomeação do Paulo Roberto Costa? Não. Perfeito. A gente não precisa ver todas as perguntas como sendo acessíveis. É uma pergunta que o senhor responde sim ou não. Nessa ação penal, o senhor é réu, também o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental. No anexo 134 da denúncia, é uma tabela, se for possível mostrar a ele, excelente. Anexo 134 da denúncia, então mostrar essa tabela ao senhor ex-presidente. O que é a tabela? Essa tabela, senhor ex-presidente, é uma tabela que foi fornecida pelo ex-gerente executivo da diretoria de serviços da Petrobras, o senhor Pedro Barusco, e que contempla uma série de obras da Petrobras nas linhas, deixa eu reparar, e também consta numa coluna percentuais de propinas, percentuais de vantagens indevidas. O senhor pode notar nessa planilha que há uma menção ali na coluna casa ou parte. Só pela ordem, a planilha não consta a palavra propina. Então eu gostaria que a vossa excelência ou reformulasse a questão ou fosse fidedigno ao documento. Eu não falei que a planilha constasse a palavra propina. Então é juiz de valor de vossa excelência. Isso foi dito pelo próprio autor da planilha. Certo, então foi dito que haveria uma coluna de propina. Então é preciso esclarecer, não consta nesse documento referência à palavra propina. Perfeito. Eu agradeço a sua intervenção. Então especificando a coluna em que consta 0,5, 1 parte ou 0,5, 1 casa, 2 casa, foi explicitada pelo colaborador Pedro Barusco, compromissado a dizer a verdade sobre as penas da lei, e se tratava de uma divisão de percentuais de propinas em grandes contratos celebrados por empreiteiras, dentre as quais a OAS, em contratos com a Petrobras. Segundo foi revelado por Pedro Barusco, quando apresentou essa planilha, havia uma distribuição, um rateio de propinas que era destinado aos próprios funcionários públicos da Petrobras, ele, Renato Duque e outros, e também um percentual que era destinado a partidos que suportavam aqueles diretores no poder. Especificamente no que interessa a presente ação, foi dito para ele, por ele, que um percentual de 1%, poderia ser por vezes maior ou às vezes menor, era destinado ao partido dos trabalhadores. Segundo ele explicou, esse percentual foi destinado por anos, pelo menos desde 2006 até 2012. O senhor tinha conhecimento dessa destinação? Por que eu sou obrigado a acreditar no Barusco? Eu não, ninguém está afirmando isso. Por que ele entregou uma panilha para vocês? O senhor tinha conhecimento disso? Eu não conheço esse cidadão. Nunca vi esse cidadão. O senhor Pedro Barusco, no ambiente, em decorrência do seu acordo de colaboração, ele não só afirmou isso, como restituiu a parte que lhe cabia, que era um percentual dessas propinas, conforme o relato por ele apresentado. Só que ele restituiu, de fato, esses valores. Foram cerca de 97 milhões de dólares, mais de 300 milhões de reais. E aí a pergunta que eu faço ao senhor é, o senhor sabia para onde, ou se o senhor tinha conhecimento que fosse destinado valores para o partido dos trabalhadores? Eu não conheço esse cidadão. Não sei quanto que ele devolveu. Não sei se ele distribuiu dinheiro para o PD ou para alguém. Ele é o que falou. Ele é o que sabe. Então, o senhor não tem conhecimento da distribuição de valores para o PT? Não tenho conhecimento. O senhor falou que... Deixa eu lhe falar uma coisa, doutor, para ficar muito certo. Se em algum momento, um dos 204 milhões de brasileiros chegasse para o presidente da República, que dissesse que tem um esquema de propina na Petrobras, seria mandado embora a diretoria inteira da Petrobras. Perfeito. Mas aqui a gente está analisando fatos concretos. Eu sei o fato concreto... Perfeito. Ele está informando qual era o procedimento dele. De uma ficha que só vocês têm e o Barosco, que praticou, que sabe. Os 97 milhões de reais que ele restituiu, o senhor não sabe se foi destinado um valor igual ou maior como ele colocou ao Partido dos Trabalhadores. Só ele pode saber. Seguindo aqui, então, senhor ex-presidente, nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental no evento 724, que são registros de ligações telefônicas. constam nesses registros, registros telefônicos que o senhor Léo Pinheiro fez em 2013 e 2014 para o segurança do senhor, o senhor Valmir Moraes. Pergunto para o senhor se o senhor tem conhecimento se quando Léo Pinheiro fez esses registros ou essas ligações aconteceram entre Léo Pinheiro e Valmir Moraes, a intenção de Léo Pinheiro era falar com Valmir Moraes ou com o senhor? Certamente que era comigo. Certo. Além desses registros telefônicos, o Ministério Público Federal juntou também como prova documental marcações de encontro entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro no Instituto Lula, dentre outros lugares, que constam nesse evento 724. Eu tenho a relação aqui para o senhor, se o senhor quiser dar uma olhada, eu acho que será pertinente para o senhor acompanhar as perguntas que eu vou fazer em seguida para o senhor. Está mostrado aqui o anexo... É o anexo... Senhor ex-presidente, anexo 27 do evento 724. Isso. E seguirá, senhor ex-presidente, existem outros anexos aí, que também foram juntados como provas documentais no evento 724 dessa ação penal. Se o senhor puder ficar nesse primeiro ainda, que é o primeiro que eu vou lhe fazer a pergunta. Consta nesse registro um encontro entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro na data de 6 de junho de 2013. O senhor se recorda de ter encontrado com o Léo Pinheiro nessa data? Então não é o primeiro que eu recebi. Esse não é o anexo 27? O anexo está 27. Isso. Se o senhor puder observar a data lá em cima... Ah, está aqui, está certo. Certo. Então, o senhor se encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Encontrei e ele fez uma viagem comigo para a República Dominicana. Certo. A República Dominicana ou um país lá qualquer? Considerando que é 2013, nessa oportunidade, o senhor conversou com ele sobre o triplex no Guarujá? Não. Conversou sobre contratos da Petrobras? Não. Certo. Se o senhor puder passar para o próximo anexo, por favor. Como o senhor pode observar também, é um registro de 3 de setembro de 2013. O senhor se recorda de ter encontrado com o Léo Pinheiro nessa data? Eu não lembro se essa data foi a data em que ele foi falar comigo do apartamento. Pode ter sido essa data? Pode ter sido. Perfeito. E foi essa a primeira data que ele tratou com o senhor? Foi a primeira data que ele tratou. Perfeito. Existe o seguinte, se o senhor puder passar, por gentileza. É o anexo 37 do evento 724, registro de data 31 de março de 2014. O senhor se encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Me encontrei. Me encontrei com o Léo Pinheiro e com o Rodolfo Torinho, que está aqui na agenda, que era o presidente do sindicato das indústrias da construção pesada. O senhor tratou do triplex? Não. Ele foi me apresentar o Torinho porque eu... O Torinho já morreu. Eu era contra o Torinho ser presidente do sindicato, porque o Torinho tinha sido senador do PSL, da Bahia. Portanto, era ligado ao Antônio Carlos Magalhães, segura que eu não tinha muito apreço. E eu achava que era, portanto, colocar alguém que tivesse uma melhor relação. Depois eu participei... Depois desse evento aqui, eu participei de um evento na CNI, lá em Brasília, na Confederação das Indústrias, com todos os empresários da construção civil, para discutir a possibilidade que a construção civil brasileira tinha no mundo, sobretudo com os países africanos, por conta de um programa chamado PIDA. Eu estou falando coisas que você nem perguntou para antecipar. Isso, mas desculpe. Eu vou voltar para o texto agora, só que ele soubesse... Exato. Então ele me levou o Torinho para me conhecer. Perfeito. Aí voltando ao próprio texto... E depois eu quero lhe dizer que, embora eu não gostasse do Torinho, depois, no pouco tempo que eu convivi com ele, eu passei a gostar porque era uma pessoa competente. Perfeito. Como o senhor disse, voltando aí ao próprio texto, Nesse dia 31 de março, se o senhor puder observar, a reunião marcada com o Léo Pinheiro estava marcada para as 16h30. Consta também uma reunião nesse mesmo dia com o João Vacari, às 18h30. O senhor se reuniu com o João Vacari nesse dia também? Eu tenho reunido, essa e outras vezes. O senhor se recorda que tratou com o João Vacari nessa data? Veja, em 2013, você pode ter discutido o PT, você pode ter discutido a CNB, que é uma tendência dentro do PT. Eu posso ter discutido a questão das eleições para deputado federal e estadual do sindicato dos bancários, que estava uma rara divergência interna. Tudo bem, senhor presidente. Só para que possamos ser mais objetivos aqui, se o senhor não se recordar, se for algo que pode ser ou não, peço só para o senhor, se for o caso, se o senhor entender que é pertinente dizer que o senhor não se recorda. Consta o seguinte, que é o anexo 38, em 2 de junho de 2014, quando a Operação Lava Jato já estava com a sua fase ostensiva muito noticiada. 2 de junho ou 3 de junho? Salvo engano é um e-mail de 2 de junho com uma agendando uma reunião no dia 3 de junho. Não, a primeira é 31. 31 de março. A outra aqui está dia 3 de junho, não, 2 de fevereiro, está certo? Isso, 2 de junho. Uma agenda para o dia 3. Exatamente. Constam no evento 724, ligações de Paulo Camoto e Léo Pinheiro, nesse dia 2 de junho. No dia 3 de junho, consta esse registro de encontro do senhor com o Léo Pinheiro. O senhor encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Certamente encontrei, se está na minha agenda, encontrei. O senhor se recorda qual foi o assunto tratado? Não. Certo. Pode ser viagem, pode ser, sabe, a economia brasileira que nesse momento estava numa situação muito delicada, pode ser a questão eleitoral. Certo. O senhor tratou da Lava Jato nesse encontro? Certo. Nessa data, consta uma reunião do senhor Léo Pinheiro às 17 horas e uma reunião antes com o Sérgio Machado, da Transpetro. O senhor se encontrou também com o Sérgio Machado? Também com a data? Isso. No dia 3 do 6. Se o senhor puder olhar mais abaixo, ou, perdão, um pouco antes. Eu estou com uma data já de 25. Me desculpa, eu estou com uma data aqui. Sim, o anexo está escrito na parte superior, anexo 38. Então é aqui. Está bem aqui. Está bem aqui, já tinha passado. Isso. Às 17 horas, consta a reunião com o Léo Pinheiro. Um pouco antes, consta a reunião com o senhor Sérgio Machado. É, não está aqui no meu anexo aqui. Tem dois grifados em verde. Salvo engano, um é Léo Pinheiro. O Sérgio Machado foi me convidar para a inauguração de um navio, porque eu tomei uma atitude de colocar nome no navio de personalidade brasileira, personalidade histórica. Por exemplo, recuperar o nome do Marechal Negro, Antônio Cândido, de colocar de Sérgio Buarque, de colocar de pessoas muito importantes da política brasileira, que estava esquecido. Certo. E ele foi me levar alguns modelos, umas réplicas de navios já feitas pela Petrobras. Certo. Prosseguindo, peço gentilmente ao senhor que siga para o próximo documento, que é o anexo 43, prova documental juntada no evento 724 dessa ação penal. Registro de reunião no dia 25 de julho de 2014. O senhor se encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Você está aqui, deve ter me encontrado. O senhor se recorda qual foi o assunto tratado? Eu teria que colocar dúvida. O senhor se recorda qual foi o assunto tratado? Eu não sei o que foi tratado, não. Certo. Nesse dia, consta a reunião do senhor às 16 horas com o Léo Pinheiro. E uma reunião com o João Vacari Neto às 14h30. O senhor se recorda o que tratou? Encontrou com o João Vacari nessa data? Veja, eu não vou saber se eu encontrei com o Vacari em 25 de junho de agosto. Agora, se está aqui na agenda, e essa agenda foi feita pelo mesmo pessoal, certamente eu me encontrei. O senhor se recorda o que tratou com o João Vacari? Eu não sei o que é isso. Houve algum assunto comum que o senhor tratou com o João Vacari e com o Léo Pinheiro nessa data? Não. O senhor tratou do triplex nessa data? Eu vou até bom reforço aqui. O Vacari nunca tratou comigo de triplex. Perfeito. Vamos passar para o próximo anexo, que é o documento anexo 44, prova documental juntada no evento 724 dessa ação penal. Consta o registro de uma reunião em 13 de outubro de 2014. Uma reunião do senhor com o senhor Léo Pinheiro. O senhor de fato encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Tudo que você perguntar que estiver aqui, e essa agenda for, pega pela Política Federal no Instituto, certamente o que aconteceu? O senhor se recorda do que tratou com ele? Veja, muitas vezes na conversa com o Léo se discutia. Quando tinha viagem anteriormente, era palestra, quando tinha, nessa época aqui de 2014, o grande problema que as pessoas queriam discutir era a situação econômica do país, o futuro do país, o que ia acontecer, muitas dúvidas com relação à continuidade da companheira Dilma Rousseff, o que ia acontecer na economia, quem ia ser ministro da Fazenda, quem ia ser ministro da Fazenda, não apenas o Léo, muitos empresários. O senhor tratou da operação Lava Jato nesse encontro? Não. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu fico assim curioso com relação à operação Lava Jato. Eu vou interromper um pouquinho o senhor presidente pelo tamanho do áudio, mas nós já retomamos.